A nossa equipe de reportagem veio até aqui, na rua Manuel Lopes Figueiredo, no bairro da Catingueira, a pedido de Lucilene, que acompanha o nosso trabalho. Ela faz um pedido para a sua vizinha, a Vagna. Ela está numa situação muito difícil, com quatro filhos, pagando aluguel, está numa situação muito crítica mesmo, e ela está fazendo um apelo aí para a sua amiga. A Vagna, ela vive do Bolsa Família, e está numa situação muito difícil, e assim como Lucilene, todos nós sensibilizamos com certeza com essa história. Acompanhe. Então vim até aqui, na rua Manuel Lopes Figueiredo, no bairro da Catingueira, a pedido aqui de Lucilene, acompanha o nosso trabalho pelo Facebook, pelas redes sociais. Lucilene, Vagna precisa muito, né? Você conhece a história dela. Por causa da situação dela, que quando eu conversando com ela, ela falando comigo, ela estava sem leite, sem fralda, paga aluguel, está com luz atrasada, e você sabe que quem mora de aluguel nunca deixa de pagar, né? Aí eu ia arrecadar um alimento para ela, e eu disse assim, não, vou falar com o Jonathan, que ele que resolve a situação do bairro, e eu vou falar com ele, por um momento ele vem, filma, e com certeza o que ajuda, né? Ela, porque ela precisa muito. A situação dela é muito crítica, quatro filhos, paga aluguel, só vende do Bolsa Família. Tem quatro pessoas dentro de casa, estão todos desempregados, e eu estou fazendo um apelo de alimento e fralda, porque temos três crianças dentro de casa, nós estamos precisando de fralda, leite, e o que os pessoal puder ajudar, o que vim é bem-vindo. Então vocês, a renda que vocês têm do Bolsa Família, e para pagar aluguel ainda, né? Pago 200 de aluguel, aí vem água, vem luz, vem gás. Então está aí, gente, vocês que estão acompanhando aqui a nossa reportagem, a gente veio até aqui na rua Manoel Lopes Figueiredo, aqui no bairro da Quatingueira, aqui na Casa de Wagner, ela está prestando de ajuda, vocês que estão assistindo, que acompanham o nosso canal da Web TV Comunitária no YouTube, no Facebook também, que quer ajudar, muita gente já vem ajudando, eu quero até agradecer as pessoas que acompanham o nosso trabalho de jornalismo comunitário, vem ajudando muito mesmo. Então são pessoas que ajudam e não querem que eu fale o nome, né? Quer ajudar, quer dar com uma mão que a outra eu não vejo, é isso mesmo. As mãos que ajudam valem muito mais do que a boca que reza, como diz Madre Teresa de Calcutá. Então vamos ajudar, estender as nossas mãos a ajudar as pessoas que precisam, que a gente só tem a receber em dobro, né, de Deus. Entendeu? Então está aí, a gente tornando público esse caso, e quando a gente torna algo público, né, as pessoas que estão em casa acompanham, e com certeza vai ajudar. A gente vai deixar só um telefone de contato, pode ser o seu, não sei se Wagner tem também, deixa o telefone. Por que telefone, Wagner? Não, né? Pronto, porque alguém que está em casa, quer doar, pode ligar. É, dá ela fralda descartável, é leite, que ela precisa muito, ela não tem condição. O pai do menino só dá 100 reais para tudo, água, luz, e com bolsa família que ela paga aluguel, aí fica bem difícil, né? Aí quem puder ajudar, quiser ajudar ela, vai ser bem agradecido que Deus, com certeza Deus vai dar a dindropo, né, aí ajude ela, porque ela, com certeza, ela precisa, que jamais eu ia fazer isso se ela não precisasse, entendeu?